Neste ano de 2019 vai acontecer no estado de Rondônia o Campeonato Rondoniense. E o estádio O Cassolão aqui do município de Rolim de Moura foi liberado para fazer parte do Campeonato Rondoniense. Mas foi preciso fazer algumas adequações para que realmente recebesse e fizesse parte desse campeonato. Para que os jogadores usassem aqui o estádio O Cassolão para o Campeonato Rondoniense. A gente vai conversar agora com o comandante Nathanael, que vai explicar para a gente quais foram as adequações que foram feitas no estádio para que realmente fosse liberado. Tem que dar entrada na documentação, não só do bombeiro, da polícia militar, todos os documentos necessários. No nosso quartel eles deram entrada semana passada, os nossos analistas analisaram e precisou fazer algumas readequações. Readequações estas que o pessoal do município, responsável pelo estádio, receberam a documentação ontem, levaram para readequar o projeto. E estão lá com eles para que eles possam reapresentar na próxima semana de novo e aí o bombeiro fazer a vistoria final. Essas adequações, senhor comandante, são respeito à segurança de quem vai participar, de quem vai acompanhar os jogos? Isso, para os jogadores, bem como para os torcedores, principalmente para os torcedores. Então são vistorias, são adequações que trazem segurança ao torcedor e aos jogadores e todos que vão ali para se deleitar com o futebol apresentado ali pelas equipes. Então comandante, só será liberado totalmente o estádio e depois que estiver com tudo certinho, depois de toda a vistoria, se estiver 100%, aí sim? Isso, principalmente quanto à segurança. Então assim que estiver tudo pronto e eles retornarem com o projeto, que o bombeiro analisar tudo e ver que está tudo de acordo, aí será liberado. Obrigado. Obrigado.